Olá, olá a todos! Eu sou Gabriele Beccali e sou professora do Psicologia Nova na área das residências. E neste vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o edital que acabou de sair da Universidade de São Paulo, da USP. Então, bora lá? Residência em área profissional da saúde, USP. Antes da gente falar efetivamente sobre o edital da USP, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho essa contextualização da residência de uma forma geral. Afinal de contas, o que é residência? Quais são as vantagens de fazer uma residência? Como é que ela funciona? Para você que ainda está na dúvida, não sabe direito como funcionam os programas de residência, vai ser ótimo. E mesmo para você que já conhece, que já escolheu a residência, vale aí ficar alerta às legislações que respaldam os programas, né? Enquanto alguém, um futuro residente que vocês serão, e mesmo quando você já for residente, viu? É muito importante conhecer aí essas legislações. Bom, a residenciária profissional da saúde constitui uma categoria de ensino de pós-graduação lato senso, sob a forma de um curso de especialização, caracterizado pelo ensino e serviço, com cargo horário de 60 horas semanais. Ou seja, a residência é uma pós-graduação lato senso, você sai residente com título de pós-graduação naquela determinada área lá em que você fez residência. A gente vai ver que existem alguns programas específicos, né? Com temáticas específicas. A modalidade é de ensino e serviço, isso é muito bacana, porque a residência atrela ali a ensino à prática. E essa carga horária aí, que é bem elevadinha, é uma carga horária de 60 horas semanais. Bom, os programas de residência, de uma forma geral, né? Tem aí uma carga horária mínima de 5.760 horas. Essa carga horária é para quando o programa dura ali dois anos, né? Englobando atividades teóricas, atividades práticas e atividades teórico-práticas, que vão englobar a teoria e prática ao mesmo tempo. E o regime, gente, é de dedicação exclusiva. Isso é uma coisa bastante importante de se saber, né? Na medida em que você entra, ingressa numa residência, você não pode ter uma outra atividade profissional. O regime é de dedicação exclusiva. Até porque, com uma carga horária dessa, ficaria um pouquinho complicado também. Bom, as residências em área profissional de saúde seguem os princípios e as diretrizes do nosso Sistema Único de Saúde, do SUS. E a bolsa, o valor da bolsa de residência, é de R$ 3.330,43. E aí eu aproveito a deixa aqui para falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu sou uma ex-residente, sou apaixonada pelo programa de residência, né? A minha residência foi em atenção à saúde da criança e do adolescente. O programa tinha essa particularidade aí. E eu fiquei muito feliz, gente, porque quando eu passei, e eu passei, já estava muito feliz, porque passei em primeiro lugar, passei em primeiro lugar geral, dentre todas as profissões. Ainda houve esse aumento na bolsa, né? Ainda passei a receber um pouco mais, foi logo que eu entrei. Então, foi motivo para eu ficar ainda mais feliz. Continuando, então, ainda falando aí das residências de uma forma geral do programa, né? Existe uma lei, gente, que foi a lei que instituiu a Residenciária Profissional da Saúde, e essa lei, ela é de 2005. Ou seja, o programa da residência multiprofissional aí, ele é bem mais recente do que o programa da residência médica, por exemplo, que já está bem mais consolidado. Embora haja algumas pariedades, por uma questão de isonomia, né? Entre a residência múltipla e a residência médica, uma dessas pariedades é, inclusive, o valor da bolsa, né? Há legislações específicas, aí regulamentos específicos para cada uma dessas residências. De acordo com essa lei de 2005, ficaram, então, instituídas as residências em área profissional da saúde. Destinadas às categorias profissionais que integram a área da saúde, excetuada a médica que tem, como eu já falei, né? O seu programa específico. A residência a que se refere o capítulo desse artigo, que é a Residência Profissional de Saúde, constitui-se um programa de cooperação intersetorial para favorecer a inserção qualificada dos jovens profissionais da saúde no mercado de trabalho. Então, olha que interessante esse objetivo da residência, né? Dar qualificação aí ao profissional. Especialmente, né? Na área do SUS, né? Na área do Sistema Único de Saúde. E a residência envolve aí uma supervisão que é docente, que é assistencial, de responsabilidade conjunta, e envolve aí os dois ministérios, né? Tanto da educação quanto da saúde. E agora, sim, especificamente, o nosso edital da USP, gente, que acabou de sair. Primeira coisa. A banca, né? Quem vai realizar a prova de residência da USP é a Alphovest. Tá? Muito importante saber. É muito importante a gente saber quem é a banca, gente. É bacana a gente saber quais são as questões que essa banca costuma cobrar, como ela costuma cobrar, o que ela costuma cobrar. Então, é muito importante, é fundamental saber sobre essa banca, saber sobre a banca. As inscrições começam daqui a alguns dias, né? Então, fiquem atentos. Dia 22 de julho começam as inscrições e elas se encerram dia 7 de agosto e são feitas lá no site da Alphovest. Esse processo seletivo, gente, da USP, ele tem duas fases, tá? A primeira fase vai englobar tanto uma prova objetiva quanto uma prova discursiva e uma segunda fase que consiste em análise curricular. Gente, claro, né? Aqui a gente já começou a falar especificamente do edital da USP, mas aí cada edital vai tendo suas especificidades. Aí, ao longo do ano, a gente ainda vai ver muito edital de residência saindo, ok? Assim, em as provas objetivas, a gente tem aqui os municípios de realização, né? Bauru, Pirassununga, espero que seja assim que se fale, Ribeirão Preto e São Paulo, ok? Passando então. Poderão participar do processo seletivo os candidatos que concluíram ou venham a concluir o curso de graduação até 1 de março de 2020. Ou seja, se você é aí estudante de psicologia, um formando que tá aí no seu último período, né? Ou que vai ingressar no último período, na verdade, provavelmente em agosto, mas aí você forma e forma até antes aí de março de 2020. Você pode fazer a prova, aliás, deve fazer. Aí vocês podem perguntar, né? Professor, mas é possível eu atrelar aí, poxa, final de curso, um monte de coisa pra fazer, formatura vindo, festa? É possível atrelar isso com um estudo pra uma prova de residência? Gente, é possível sim, viu? É possível e a gente tá aqui pra isso também, né? Acho que fazer um... E a gente vai falar, a psicologia não vai ter curso, claro. Fazer um curso específico é muito bacana porque te direciona bem, te poupa um tempo danado ali, viu? Ter um curso específico pra isso. Então, enfim, essa galera aí que tá pra formar antes de março, né? Do ano que vem, pode sim prestar a prova. Só cuidado pra não reprovar em nada, hein, gente? Por favor. Bom, o candidato pode concorrer em até três opções de programas ou programas barra áreas de concentração. Como a gente vai ver, né? Como a USP é um edital enorme, são 16 vagas pra psicólogo. Muita vaga, né? Vai ter... Vai haver aí áreas de concentração diferente, tá? No próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Mas o que eu faço? É na hora da inscrição. A gente vai ver que as vagas são distribuídas de acordo com cada programa. Na hora de fazer a inscrição, gente, vocês podem colocar lá até três opções e aí vocês colocam em ordem de prioridade, ok? É assim que funciona. E aí, quando encerrar o período de inscrições, não dá mais pra mudar. Essas áreas de concentração, nem a preferência de uma sobre a outra ali, ok? E aí o quadrinho que eu falei pra vocês. Colocando aí pra gente quais são os diferentes programas aí dentro da USP. Então, e isso vai variar de acordo com as unidades também. A gente vê aqui, ó, que lá na faculdade de medicina a gente tem cinco programas aqui, né? O de saúde coletiva e atenção primária. O saúde do idoso e cuidados paliativos. Saúde mental com ênfase em dependência química. Prevenção e terapêutica cardiovascular. Reabilitação de pessoas com deficiência física incapacitante. Lá na faculdade de medicina de Reverão Preto. O programa multiprofissional é o de atenção integral à saúde. saúde e lá no hospital de reabilitação de anomalias craniofaciais. A gente tem mais dois programas, né? O de saúde auditiva e o de síndromes e anomalias. Então, vejam, né? Que as vagas são distribuídas aí. Tem uma certa quantidade de vagas pra cada programa. Por isso que é interessante ficar atento lá na hora da inscrição. E pra ajudar um pouquinho nisso, tem lá no anexo 15 do edital, lá no site da FUVEST, a descrição desses diferentes programas de residência. Então, ah, tô na dúvida, né? Não sei qual que eu ia preferir ou não. Lá no anexo 15 fala um pouquinho dos objetivos e dos cenários de prática de acordo com cada um dos programas. Eu não coloquei aqui, gente, porque era enorme, né? É um texto super grande. Mas vale a pena dar uma conferida lá, se você ainda tá na dúvida, não sabe direito pelo que você se interessa mais dentre os programas que a USP coloca aí pra gente. Bom, primeira fase da prova. Como a gente já falou, prova objetiva mais prova dissertativa. As provas da primeira fase, gente, já acontecem agora no dia 1º de setembro. Ou seja, menos de dois meses aí até a prova, ok? Ó, vamos forte. Uma hora da tarde, o horário de realização da prova e a duração é de 4 horas e meia. A prova objetiva, ela é composta de 40 questões de múltipla escolha, sendo oito delas de conhecimentos gerais. Aí a gente vai ver um pouquinho pra frente aqui que conhecimentos gerais são esses, né? Qual o conteúdo que cai. Sete de interpretação de texto relacionada à área da saúde. E 25 questões de conhecimentos específicos, ou seja, aqui só a psicologia. A gente também vai falar mais adiante quais conhecimentos específicos são esses. E a prova dissertativa, que vai ter aí uma situação de problema. Eu ou um estudo de caso que vai estar vinculado à profissão. No nosso caso, obviamente, à psicologia. Já a segunda fase é uma fase de análise curricular. Trouxe aqui mais atitude de curiosidade também, porque já é bom ficar esperto, né? Mas, claro, você só vai pra segunda fase. Se passar na primeira fase, se eu não me engano, lá pelo que eu me lembro do edital, são o número de pessoas que vai pra segunda fase é quatro vezes a mais o número de vagas que tem, né? Então aí constam algumas das atividades que dão pontuações pra vocês lá na segunda fase. Inclusive, principalmente pra essa galera aí que não formou ainda, mas que tá formando e vai conseguir fazer a prova, vale já tentar uma participação aí, ó, em curso e evento, por exemplo, ainda dá tempo, hein? Bom, trouxe um pouquinho aqui do cronograma pra vocês também, só pra gente relembrar e fixar. O cronograma na íntegra vai tá lá no nosso curso e também tá lá no edital no site da FUVEST, ok? Então, período de inscrição reafirmando. 22 de sete, começa daqui a pouco, até 7 de agosto. A divulgação da lista de inscritos, dos locais de prova, que vai sair lá no dia 20. E a primeira fase, que é a prova objetiva propriamente aí, a dissertativa, claro, no dia 1º de setembro. Gente, aqui eu trouxe mais atitude de curiosidade, mas que é muito interessante. É uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, a resolução número 3 de 2016. Por que que eu trouxe essa resolução, gente? Essa resolução, ela alterou a resolução 13 de 2007. Essa resolução 13 de 2007 fala sobre aquelas especialidades da psicologia? Pois é, só que aí em 2016 ela recebeu uma atualização e foi incluída a especialidade da psicologia em saúde. E lá no finalzinho, né, dessa nova resolução aí que alterou, que atualizou a 13 de 2007, tá escrito assim, ó. Então, que os conselhos regionais de psicologia deverão conceder o título de especialista em psicologia em saúde para as pessoas, para os psicólogos, que concluíram aí o programa de residência multiprofissional em área profissional da saúde em psicologia, mediante a apresentação do certificado e de conclusão do referido curso expedido pelas instituições formadoras. Ou seja, gente, se já tinha vários motivos aí para fazer residência, vários pontos positivos, né. Então, a grana ali que, pô, aquela bolsa é muito melhor do que muito salário que o psicólogo recebe aí tanto na iniciativa privada quanto no setor público, infelizmente, né, gente, mas é verdade. O fato do trabalho multiprofissional, gente, que é incrível, poder atuar em equipe, poder atuar de forma muito interessante, muito bacana. E ainda tem isso, você sai lá com o seu certificado de especialista naquela determinada área de concentração que você fez a residência e ainda por cima, quando acabar, se apresenta esse certificado no seu conselho de classe e o conselho de classe te concede o título também de especialista em saúde. Gente, muita gente que fez residência, né, em psicologia, não conhece essa resolução, viu? Então, se você conhece alguém, inclusive, que terminou aí o programa de residência, algum psicólogo, diga isso para eles. Muita gente não sabe ainda. E aí, o Psicologia Nova tem curso. Tem curso, sim. E vai ter um curso totalmente destinado e totalmente embasado nos conteúdos que a USP vai cobrar e nas referências bibliográficas ali específicas que a USP vai cobrar também. Então, sobre aquelas questões que a gente já falou, né, de conhecimentos gerais, quem vai ministrar essa parte do curso é o professor Alisson, englobando aí Sistema Único de Saúde, Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Atenção Básica, Redes de Atenção à Saúde, Trabalho Interprofissional, Bioética, Segurança do Paciente e Políticas e Sistemas de Saúde. Gente, essa parte do edital aqui de conhecimentos gerais é uma parte que, se vocês olharem, eu não coloquei todas as referências bibliográficas aqui, porque são muitas, né, mas se vocês conferirem lá no edital direitinho, vocês vão ver que todas elas estão disponíveis online, né, estão disponíveis na internet, tem muita legislação, muita portaria, enfim. Aí você pode me dizer, para que então que eu vou fazer um curso, né? Tem tudo disponível lá na internet, para que eu vou fazer um curso, gente? É muita legislação. E, para quem não estudou lei seca ainda, é muito complicado. Não é basicamente ler a lei, não. Tem que saber estudar. Não é só estudar, né, gente? Tem que saber estudar, saber como estudar, saber o que mais cai na prova, saber o que efetivamente é cobrado na sua prova. Então, o curso de Psicologia Nova vai exatamente direcionar aí quem quer aí os futuros residentes nisso, né, em como estudar, principalmente a parte de lei, que, poxa, é super, super complicado. Tem que saber estudar mesmo, para conseguir gravar. Às vezes, troca uma palavrinha por outra, às vezes, aproveita um exceto ali que tem na lei. Então, é complicado. E a parte específica, a parte de Psicologia especificamente, engloba aí os conteúdos de ética e legislação para o exercício profissional, a Política Nacional de Atenção à Saúde Mental, também a Política Nacional de Humanização, as redes de atenção à saúde, apoio matricial, acolhimento e entrevistas psicológicas, psicopatologia, teoria e técnica psicoterápica, trabalho com grupo, trabalho em equipe, e interdisciplinaridade, psicologia institucional, psicologia hospitalar e psicodiagnóstico. Dentro da parte específica, em relação às referências bibliográficas, também a gente vai ter muita coisa que é legislação, também, ok? Mas, também teremos alguns livros, gente, e alguns livros são na íntegra, tá? Deixa eu ver, eu até tenho aqui um exemplo, por exemplo, um dos livros que é referência bibliográfica lá, é o Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, que, inclusive, nem está nessa edição, lá nas referências, está a edição mais antiga, se não me engano. Olha o tamanho do livro, gente. Outra referência que está lá também é essa daqui, o Psicodiagnóstico 5. Outro livrão aqui. Na verdade, esse daqui só tem alguns capítulos específicos, não está o livro todo, não, dentro das referências. Mas, só para exemplificar para vocês, tem outros livros também aqui, mas só como exemplo. é muito complicado você pegar um livro desse para ler inteiro, né? Então, a ideia do nosso curso é exatamente essa, focar para vocês, mostrar o que efetivamente pode cair na prova, tem mais probabilidade de cair, analisando aí as últimas provas, né? E o que vem sendo cobrado nas residências. Então, essa é a grande vantagem do curso, né? Se, ainda mais para você que, ah, não, vou pegar para estudar mais forte agora, ou mesmo que você já venha estudando há algum tempo, é muito bacana que tenha esse direcionamento mesmo, né, gente? Poupa muito tempo, e o tempo que é muito importante. Bom, gente, mas é isso aí. Quem quer estudar, quem quer estudar forte, quer passar, quer ser um futuro residente aí, vem com a gente, o curso está muito bacana, e vamos lá!